Salve galera, eu sou o Thiago Fugliese. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a flexão de braço. Galera, a flexão de braço é um exercício super tradicional. Para mim, muito importante para a gente poder confluir a força necessária para a gente poder fazer as nossas atividades do dia a dia, já que é um gesto muito simples, é um gesto que todo mundo tem que fazer alguma vez na vida, para alguma situação, levantar do chão, está brincando com o seu filho, fazendo exercício. E a gente tem vários caminhos de fazer a flexão de braço. A flexão de braço aberta, a flexão de braço fechada, variações que você faz outros movimentos juntos com a flexão, trazendo mais complexidade ao gesto. Hoje eu vou me ater a vocês aqui, com vocês, na flexão de braço aberta e fechada. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que você tem conhecimento e o bom padrão de movimento dessas duas flexões, que são as mais tradicionais, com certeza, todo o resto acaba vindo por consequência disso e fica tudo mais fácil. Você criando força, mobilidade e tendo aí a noção exata de como executar esse movimento, tudo fica mais fácil. Pessoal, flexão de braço não tem outro jeito, a não ser se posicionando no chão e fazendo. A gente tem algumas estratégias quando a gente vai começar a fazer a flexão de braço, quando a gente ainda não tem um movimento completo, você não tem força suficiente para fazer a flexão de braço. Então, independente se o movimento vai ser aberto ou fechado, toda vez que você for fazer uma prancha, prancha de estabilização, procura sempre colocar as mãos embaixo do ombro. E por que eu estou falando da prancha? Porque a prancha é o principal caminho para a gente ter estabilização de ombro necessária para a gente poder gerar força e conseguir fazer a flexão de braço. Tem muita gente fazendo a flexão de braço feia, eu vejo demais isso, pessoal. Então, ó, estou com a mão no chão e primeiro de tudo eu tenho que conseguir me manter em uma posição de prancha com o tronco firme, sem ceder, por alguns segundos. Sempre quando eu monto os meus treinos, isso aparece nos meus treinos, as pranchas elas estão presentes. E, Thiago, quantos segundos eu devo fazer, já que eu vou fazer um treino específico para melhorar a minha flexão de braço? Galera, isso pode ir mudando, mas você pode ficar 20 segundos e descansa 20, 30 e descansa 20. Começou a se condicionar mais? 30 e descansa 20. 30 e descansa 15. Você vai diminuindo o seu descanso ou aumentando o tempo de permanência naquele movimento. Eu sempre recomendo, toda vez que vocês estão introduzindo um gesto, então não faça a flexão e vou começar a fazer, não adianta você começar querendo fazer 3 de 15 ou querendo ficar os 30 segundos fazendo. Faz o movimento pensando no bom gesto do motor. Então, a primeira coisa que deve acontecer na flexão de braço, e aí, tanto faz aberta ou fechada, tá galera? É a gente conseguir manter a nossa estabilidade. Eu vou começar com a flexão mais aberta. Então, eu consigo me estabilizar e procuro não movimentar muito o meu ombro. Esse movimento, ele não vai acontecer na flexão de braço. Eu vou travar. E aí, o meu cotovelo indo pra fora, permitindo aí que eu alongue meu peitoral e contrário. Pessoal, não consigo colocar o... Não consigo fazer sem o joelho no chão. É a mesma coisa. Com o joelho no chão, você eleve um pouquinho quadril, desce, tentando descer como se o seu corpo fosse uma prancha, e sobe. Foca no movimento. Toma muito cuidado com a neutralidade do pescoço. Um dos erros mais comuns na academia, mesmo ajoelhada ou de pé, é na hora do movimento, o pescoço ir muito pra frente. Neutro, pessoal. Na mesma linha da coluna. E ó, o peito alonga, o peito contrário. Tem ação muscular de ombro, tem ação muscular de tríceps, mas o foco principal da flexão aberta é exatamente o trabalho de peitoral. Então, vamos entender. Eu tô fazendo um exercício localizado. Eu quero focar no peito. Vai adiantar fazer a flexão de braço mais fechada? E vai ter uma outra solicitação, que eu vou falar exatamente agora? Não. Foca no bom movimento. Mesmo que você consiga fazer menos repetições, mesmo que você tenha que diminuir um pouquinho a velocidade da execução. E aí, a gente tem alguns caminhos pra melhorar esse movimento. E vamos pensar no aberto. Quando eu tô aberto, se tá muito difícil pra eu fazer o movimento, o que eu posso fazer? Eu tento controlar a minha volta, apoio o joelho e subo, ou faz como muito, muitas mulheres principalmente fazem, que é você descer e fazer como se fosse uma minhoquinha. Você empurra o seu corpo, descer, empurra o seu tronco, como se estivesse alongando o abdômen, sobe o quadril e desce. Galera, eu gosto dessa opção, por quê? Porque a gente tá treinando a fase excêntrica do movimento. E a excêntrica, que é a fase de descida, o retorno, é um momento do exercício que a gente ganha muita força. Então, pode ter certeza que você tá construindo o seu gesto, e você tá evoluindo fazendo desse jeito. Mesmo que na hora, você esteja um pouco acelerado, porque você está em combinação, tá respeitando o tempo de execução do exercício, esse momento tá te trazendo benefícios. Então, nada melhor do que pra fazer a flexão de braço. Se entregar o movimento, fazer a flexão de braço, se você na academia tem a opção, ou em algum lugar que você esteja, toma muito cuidado com segurança, por exemplo, aqui eu tenho um rack, eu nunca faria isso aqui, porque aqui é um lugar perigoso, mas você pode apoiar a mão aqui, naquele barra da academia do multi-power, do multi-força, e inclinar um pouco o seu corpo, o suficiente pra gente fazer a transferência da carga, e você não ficar com o corpo em horizontal. Então, a gente fica com a cabeça mais alta que o quadril, como se fosse essa posição, aqui, e faz a flexão de braço, empurra. Essa é uma opção, pra você ir adquirindo força, ou a mesma opção seria você apoiar o joelho no chão, você vai ter a mesma relação de intensidade, de estar subindo um pouquinho o tronco, e vai ter o mesmo benefício também. Galera, por que a gente faz a flexão de braço fechada também? Porque, pessoal, a mecânica do movimento, e a posição que você traz as suas articulações, é exatamente o que determina a ação muscular que você está buscando. Quando eu fecho mais o cotovelo, naturalmente, eu desativo um pouco a musculatura de peitoral, não completamente, mas eu não permito, porque o meu úmero não se eleva, que essa musculatura alongue, com o mesmo potencial que seria da flexão aberta, consequentemente, a minha ação muscular vai ficar mais voltada pra musculatura de trás do braço, pro tríceps, e aí você vai ter um papel muito importante dessa musculatura. É muito, muito, muito comum, a galera do crossfit, o pessoal que está acostumado a fazer os meus treinos, eles vão perceber, eu mesmo, particularmente, eu tenho uma flexão de braço, que eu gosto de fazer mais fechada. Aí eu vou explicar pra vocês o porquê que eu faço isso. Primeiro, eu já tive algumas lesões no esporte, por conta de esportes com tranche que eu faço, futebol, enfim, eu já machuquei o ombro algumas vezes, e é uma proteção minha de trazer o meu cotovelo um pouquinho mais próximo do corpo, pra eu achar uma mecânica de movimento mais favorável a mim. Isso eu sempre recomendo pra vocês, pessoal. Se você tem alguma coisa acontecendo no gesto ali, que não facilita o teu gesto no motor, aquele movimento é desconfortável pro seu ombro, é agressivo, muda um pouquinho o ângulo, conversa com o seu professor, manda uma mensagem pra mim, vamos tentar achar estratégias pra gente poder achar o melhor movimento. Mas tem muita gente que busca esse cotovelo, por causa da facilidade de você produzir mais movimento. O movimento é mais curto, ele é mais rápido, você consegue ter mais eficiência motora, então quando você tem uma busca por repetição, e isso no crossfit, por isso que eu citei os crossfiteiros aí, é muito comum a gente ter uma meta ali, uma busca de 30, 40, 50, tanto faz o ódio que vai determinar isso, número de repetições naquele determinado estímulo, você precisa fazer o mais rápido possível, contra relógio, a ideia então é fazer com o cotovelo mais fechado. Mas basicamente, ao invés da gente fazer aqui a flexão de braço aberto, a gente fecharia, traria o cotovelo pra junto do corpo, desce igual e suba igual. A orientação é a mesma, joelhinho no chão e faço, se quiser fazer a pinhoquinha, segura a descida, sobe e levanta o quadril, descida, sobe, levanta o quadril, se quiser fazer fechado numa superfície, segura, pode fazer também, e essa é a principal variação aí, entre a flexão de braço aberta, e a flexão de braço fechada. As duas estão presentes, existem vários treinos que eu coloco as duas no mesmo treino, porque exatamente eu quero propor uma intensidade mais voltada pra peito, um estímulo mais voltado pra peito, um estímulo mais voltado pra tríceps, e elas se completam. Bom demais é poder fazer as duas coisas, bom demais é você ter a consciência corporal, do que você está querendo fazer naquele momento, eu gosto que os meus alunos sejam formados o suficiente pra poder ter a percepção de entender o que a gente está sugerindo naquele momento, essa é a ideia pessoal, parece um tema simples, mas é um tema extremamente importante, tomem muito cuidado com a movimentação de pescoço, com a movimentação das escápulas durante a flexão de braço, foco num bom movimento, toda vez ela aparece no nosso treino, eu quero ver todo mundo fazendo certo, marca aí, eu quero ver vocês filmarem a flexão de braço de vocês, tanto a aberta quanto a fechada, e marca o Thiago, marca o Ibani, que a gente vai respostar vocês, vai mostrar pra vocês aí o caminho certo da execução, e eu vou fazer um certo ou errado aí com a galera que fizer isso, tá certo? Espero que vocês tenham curtido galera, mais um conteúdo pra gente se aproximar cada vez mais, tamo junto! Tchau!